Sabe, sabe rapaziada? Cara, sério, tipo, eu tô muito feliz. A melhor adição que eu tive da minha vida foi ter vindo pro Face. Olha esse aqui, cara. Eu vou mostrar pra vocês o gráfico do Chesky dele. A gente ganhou 5k de netfollows. Que seria, tipo assim, follow menos um follow, tá ligado? Porque várias vezes tem um follow e tal. Quer ver? Ó, audience, 14 dias. Ó, 201 follow. Então, sei lá, se deu 5k, devia ter, sei lá, uns 500, um follow, talvez. A gente fez quase um MM, cara. Isso é muita coisa no primeiro mês de live, velho. Olha esse aqui, o máximo que a gente bateu foi 390. Abri uma live ali, cara, em uma hora tava com 370, 380. Aí, em uma hora e meia, quase 400. Olha isso. No primeiro mês, velho. Toda live bate de 200, cabeça pra cima. Mano, muito obrigado mesmo, de coração, por todo esse apoio, velho. Vocês, mano... Cara, não sei nem o que dizer, velho. Muito obrigado mesmo. E vai melhorar ainda mais, né? Já que a gente tá com o editor novo. Ele é o editor do Lanik, tá ligado? Ele vai fazer 3 vídeos por semana pra gente. Ó, esse aqui é o Twitter dele. É o Zinon. Ele vai lançar aí 3 vídeos pra gente. Bravo do brabo do loiro, graças a Deus. Cara, e todo vídeo vai divulgar que a live tá on. E, mano, vai ronfar ainda mais, velho. Eu quero ver o segundo, o terceiro mês. Vai ser muito da hora, velho. Eu acho que é isso. A live tá ronfando agora, quem quiser colar. FD.com do G.Barraclinhos. E é nóis. Bom vídeo aí. Sabe, rapaziada do YouTube, pega a visão. Eu peguei o Vladimir, por quê? Porque... O nosso time não tem AP, velho. Infelizmente, o Jungle e o Mid são AD, né? O cara pegou um Yasu. Ó, ele tipo assim, eu era o segundo pick. Aí embaixo o Loco com um Xin Zhao e em cima um Yasu. Falei, pô, foda, eu tenho que pegar uma penha. Aí eu vi o Maokai, eu pensei, pô, esse cara é top. Eu peguei o Vladimir porque ia ter Free Scam em cima dele. Só que, Maokai também não tava suporte, eu esqueci disso. O cara pegou um pick flex. Aí ele mandou pra super, o cara lançou um... Renek na minha boca. Nesse caso, teria sido melhor eu ter pego... Um Mordecaiser, sei lá. Apenas top que você pode usar é Vlad Mordecaiser. Raiz sumiu um pouquinho. Raiz sumiu firme. É bom você fazer isso, pegar um pick pra equilibrar além, né, velho? Se ficasse full AD, mano, e o cara pegasse lá o Malphite top, acabou, pô. Se eu pego um top AD e lanço o Malphite top, acabou. Rapaziada, uma pergunta. O que vocês acham de eu lançar mais Murph e bater duo com vocês, mano? Tipo assim, eu faço sorteio, igual eu faço na live de caixa, mas eu sorteio aqui em país do duo, tá ligado? Pegar contra o Ranked, dar pra ir do como a maioria da rapaziada tá no chat. Aí eu posso, tipo assim, analisar a gameplay do duo, tá ligado? Falar o que ele fez de errado, o que ele fez de certo, o que ele poderia ter feito. Falar sobre a runa, a build, posicionamento. Meio que... E também zoar o cara, né? Tipo, fazer uma runa engraçada e didática ao mesmo tempo. Pegou a visão? Mas vai ser um game... Só um game por duo, tá ligado? Eu só não vou calco com vocês, porque infelizmente tem muita palavra proibida, que é normal o brasileiro falar que não tenha o sentido que tem lá fora, tá ligado? Cara, essa aqui é uma lane que eu só morro, tá ligado? Ó, ele tem Ignite, mano. Ele não tem TP, velho. Esse é bom pra gente até. A gente pode resetar melhor que ele. Cara, é só farmar. É só farmar, velho. Ó, esse é bom. Dá dois tapas no minion, um tapa no outro. Que daí você farma, ó. Tá vendo? Eu farmei os três minions, fazendo isso com o ataque básico. Se você não fizer isso, os três minions morrem ao mesmo tempo e você perde um minion. Daqueles três primeiros, tá ligado? Você só espera e não faz nada quando você tem mais que um ranged. Por exemplo, você é um renecton, tá ligado? Se você for um renecton, beleza. E aí você vai lá, o menino vai morrer, você dá o quezinho, você mata os três de uma vez. Pegou essa visão? Eu posso dar B já já, mano. E botar com TP. Fog. Ele não tem TP, eu posso frisar. Eu vou frisar esse aqui. Mas o que é o foto? Pega Ignite no top, você morre. Primeira vez ali com wave boa, o cara frisa, você fica fudido, velho. Só last hit. Deixa o wave aí. Ó, eu tenho 23 de farm, ele tem 12. Por que essa troca com ele, mano? Pode deixar ele low, tá ligado? Porque eu vou dar B, mano. Ó, fiz ele potar, tá ligado? Fiz ele potar, ele usou uma pote. Aí ele pota, eu literalmente vou dar B e TP, velho. E eu não ia morrer nem fudendo. Isso é bom, velho. Você tira o HP do cara e dá um B e TP, velho. Só cuidado pra você não ir lá tirar o HP do cara e se matar, né? Aí não vale a pena. Porque ele acabou de base, então eu não tinha comprado o item ou não. Eu só comprei até agora, tá ligado? Naquele momento ele tava mais forte que eu. Mesmo eu tendo a kill e o farm. Porque eu não utilizei o gold, velho. Isso é um bagulho muito importante, você tem que ver o jogo todo, velho. O reset, tá ligado? Se os caras resetarem e vocês não, os caras tão mais fortes. Essa é a loja. Controlei bem, farmei todos os minions. Show de bola. 34x20. Vladimir é campeão de scale, então isso também é importante saber o que o seu campeão faz, tá ligado? Espera o xidão dele passar. Vladimir é um campeão literalmente late game, tá ligado? E é um campeão de sustain, então você sempre faz trocas curtas assim, volta e se heala. Faz troca curta, volta e se heala. Isso é muito safe com o seu W também. É só você ir sempre pra cima com o seu W. Você nunca vai pra cima sem o W. Esse aqui tá um vídeo bem didático, hein, rapaziada? Passando bastante visão pra vocês. Acertei os dois. Eu não acho que eu saio vivo. Isso aqui foi over, mano. Eu acho que era só pra deixar ele na torre da B, velho. Só que o dragão tá vivo, tá ligado? E era nos 7 minutos. Então o meu time compensa lá na side, velho. Pelo menos isso, tá ligado? A gente morreu e o meu time pegou o dragão. Suave. E a arena ainda é nossa porque a gente tem mais coisa. Ó, ele matou a gente agora, só que ele não foi B, tá ligado? Você sabe ver que a gente conseguiu segurar, mano? Ó, agora a gente tá mais forte que ele porque ele não foi B, velho. A gente acabou de gastar 200 de gold aqui. Matou a gente, não usou gold, tá fraco. Ó, deixei os minis tudo preparado. Viu como eu dei uns tapinhas nos minis magos antes? Esse minis da esquerda já tinha enchido de tapa. Porque é dois tapinhas pra farmar, tá ligado? Aí você já prepara pensando no futuro. Pegou a visão? Essas minis dicas aí pra farmar de vod é muito importante, velho. Não tem mana, velho. Nem sei se pesava disso tudo, mas... Eu prefiro garantir, né, velho. Nem pesava disso tudo pra matar esse cara. Eu dei uma bazuca num... Num soldadinho. O certo é você comprar o CDR, tá? Só que não tem dinheiro. O CDR é esse aqui, ó. Você comprou a Toto Belt e o CDR. Por quê? Porque você botou o CDR na runa, certo? Tem a... As supercipes casas com o Raskins. Transcendência. E tem esse CDR aqui também, ó. São três CDR, tá ligado? Aí no nível 10, você ganha 10%. E com o 10% disso aqui, junta 40. Aí se eu 42, sei lá. Aí é nesse momento que o Vladimir spike, velho. Campeões que dão counter em Vladimir. Campeão com hard engage, velho. Campeão com hard engage. Por exemplo, Irelia. Maior counter de Vladimir é Irelia, velho. Maior counter. Tem que banir ele pra pegar Vlad, velho. De preferência. Eu amo ele, foda-se. Nem vale a pena pra ele. Burrão se matou. Vai gastar o ignite. São três minutos o ignite. 14, 29. 29. Ignite é... Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Show de bola. É bom você fazer isso quando você dá B, mas eu queria fazer agora. Porque, pô, você tá dando B, são 8 segundos, né, mano? Eu não tenho visão. Ah, eu tenho arauto. Vou ficar aqui, então. Tipo, como eu não tinha visão do jungle, eu ia recuar. Só que o meu jungle tá vindo aqui. Com arauto. Deixa eu pegar essa torre. Aí a gente rala. Eu vou dar um over aqui, porque eu era muito que esse arauto dê uma cabeçada. Esse cara também não tem ult. Safe. Agora eu vou base. Opa! Olha um redão aqui, irmão. Que delícia! Não, eu vou roubar, o jungle tá lá no bot, bobeando. Pô, o cara não tá aqui, eu vou roubar tudo, velho. Mano, é sempre muito bom você roubar jungle, velho. Opa! Ai! Não sei se ia morrer, mas eu quis flechar. Ó! O essencial é você comprar a protobelt, E esse item aqui, certo? Certo. Aí o segundo depende da lane, velho. A minha lane é um eco, tá ligado? Aí tem tipo assim, 3 AD, mano. Se eu fizer umas zonas, é muito bom. Por quê? Porque eu tenho mais tempo de reset, tá ligado? Tipo assim, eu dou o combo. QE poça, tá ligado? Aí eu dou o QE zonas. Então eu ganho 2 segundos da poça e 2.5 das zonas. Então é muito tempo que eu ganho, tá ligado? Porém, se eu tivesse contra, sei lá, uma fiora, Tem cura, Eu faria morelo. Antes de zonas e bota. Pegou a visão? Independente, agora no terceiro item eu vou fazer morelo, Depois rabadum. Aí o último item void. Se você tiver perdendo a lane pra um AD muito forte, Muito forte, tipo, sei lá, uma fiora, Você pode comprar uma guarda. Porque esse item aqui é 1100 de gold, Ele dá o mesmo armor que a zona e que a zona completa. Se você, né, farmar o bagulho todo. Você ganha 0.5 ali por farm. É 45 de armor, tá ligado? Contra a Renekton, Irelia, Matchup assim que é muito difícil. Se comprar esse item de primeiro assim é muito bom, velho. Cara, eu gosto muito de pegar Vlad contra... Contra a tank, mano. Porque é free scale, tá ligado? PZ na faixa, vou no Lucian. Eu tenho zonas, eu tenho zonas, eu tenho zonas. Ah, papai, eu tenho zonas, pô. Falei pra você, irmão. O bagulho é esse. Você vai até o finalzinho, tá ligado? Aí quando for morrer, você dá um, você dá um. Aí quando for morrer de novo, você dá outro. Aí o cara fica o quê, mano? O cara imortal. Não tem de nada, tá ligado? Nossa, eu não matei, sério mesmo? Ah, agora eu matei, né, papai? Agora eu matei, ainda tem os zonas, ó. Ainda tem os zonas, ó. Olha, ainda tem os zonas, ó. Ah, papai. Pelo amor de Deus. Meu saco inola da Angola. FB.GG Barracans aqui, nós faz tutorial ao vivo. Ao vivo, que o bagulho é doido. Ok, sabe? Faz ao vivo, caralho. Ih, chama. Ó, aí tipo assim, fez três itens. Perdoa o TAB. Esse cara tem MR? Não, não, não. Então faz rabadum. O MR faz rabadum. O MR faz void. É basicamente isso, mano. Já mostrei duas vezes como é que é. Você entra, pá, dá o W. Buff, comba de novo, dá os zonas. Isso ganha muito tempo pro seu time. Você faz muita coisa na backline. Cura muito, dá muito dano. Ó, vamos supor que tu pegue um Vlad aí na sua solo aqui. Eu vou testar a jogar contra. Só que... Não conta pra ninguém, tá? Ó, você vai comprar, cortar, cura. First item. E segundo item, limite da razão. Que é da MR. Para a maioria dos campeões. Que você vai apoiar contra o Vlad. Que vai ser... Que vai ser Camille, provavelmente. E Irelia, que é muito bom também. Corre mesmo, filho. Já visto ele já. De Renekton, você compra corta-cura e Rex Drinker. Tem que comprar botinha também. De Camille, você compra corta-cura, limite da razão. Irelia, corta-cura, limite da razão. E vem... Acho que Rex Drinker e corta-cura. E é isso, mano. Focke em farmados, antes de farm em 22 minutos. Dá, né? Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês apliquem aí de Vladimir na solo aqui de vocês. Mano, deu vontade de fazer uma gameplay boa. E muito bem explicativa aí de Vlad. É isso aí, mano. Eu vou honrar esse cara porque eu gostei do nome dele. Que isso, filho. A gente tem uma escada de dano ali, né, mano? Então é isso, dale. Tamo junto aí, mano. Deixa o like no vídeo. Brota na live. FB. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho